Vamos todos abraçar o nosso futebol campeão Baratinha é dado coração O azul, vermelho e branco faz vibrar nossa torcida Portulho desta terra tão quente e pão Baratinha é na sua glória É luta, é garra, é vitória Vamos torcer, lutar pra valer Se o Baratinha tá até morrer A emoção é mais forte na hora do gol Tu és o time vencedor Baratinha é raça, é amor É grito de paixão A alegria do torcedor Baratinha é raça, é amor É grito de paixão A alegria do torcedor Vamos todos abraçar o nosso futebol campeão Baratinha é dado coração O azul, vermelho e branco faz vibrar nossa torcida Orgulho desta terra tão querida Baratinha é da sua glória É luta, é garra, é vitória Vamos torcer, lutar pra valer Se o Baratinha tá até morrer A emoção é mais forte na hora do gol Tu és o time vencedor Baratinha é raça, é amor É grito de paixão A alegria do torcedor Baratinha é da sua glória Baratinha é da sua glória É raça, é amor É grito de paixão A alegria do torcedor Baratinha é da sua glória 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 A CIDADE NO BRASIL